A rua é um palco universal, um ritmo novo sempre vem, um pragatum do rock tribal, o Brasil é o país, o carnaval. O Dente de Aguariúna recebe com todo carinho, hoje, Cláudia Leite, que volta com tudo e promete extravasar, né Claudinha? Sim, vamos extravasar, vamos dividir momentos muito especiais, porque eu carrego muita emoção nesse meu coração, enquanto isso é convertido em música, eu acho que o povo fica tomado e o negócio vira carnaval. Tá vizinho completando quatro meses, de onde vem tanta energia assim pro show maravilhoso que você faz, Claudinha? Eu vou ser sincera, hoje em dia vem dele muita coisa, porque é um desdobramento muito grande que eu faço, viu? Mas eu acredito que seja o fato de eu ser saudável, eu bebo muita água também diariamente, acho que isso me ajuda, e eu acho que o lado espiritual também se encarrega de atuar, aí eu sou muito em paz com Deus, assim, muito parceira dele, aliás, ele é mais meu parceiro do que eu dele, eu devia ser mais por ele, né? Mas a gente é humano, a gente erra tanto, só que ele é muito meu parceiro, ele me coloca, sabe, sempre lá em cima. Excelente cantora e principalmente mãe, quero te dar parabéns e bom show pra você, Claudinha. Obrigada pra você também. Divirta-se agora, todo mundo. E a gente se vê por aí, Claudinha Leite. Não, gente, isso daqui é roupa de rodeio, fala a verdade. Oi, Jana. Não, o que você veio fazer aqui, meu? Eu não sei, na verdade, o que tá rolando, porque é um evento que é um rodeio, né? Tem pessoas sertanejas, vai ter um show de axé e tá tocando um rock ali, né? Você ouviu o rock tocando, tipo, um pear jam? Não dá pra entender, mãe. Então eu tô gostando, primeira vez que eu vim, tô achando legal. Tô torcendo pro touro, na verdade. Eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, é beijar na boca, eu quero mais, eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente, pra sempre. Viu, mas você não conhecia o rodeio de Jaguariú, não? Nunca, nunca, nenhum rodeio no mundo. Eu, na verdade, eu não gosto muito, assim, entendeu? Eu acho, mas é a primeira vez, eu tô achando legal, tô achando bacana. Mas a Claudinha você gosta, né? Meu, a Claudinha, você viu a Claudinha, você conversou com ela? Conversei, ela é linda. E eu, cara, e ela tá magra, acabou de ter filha, tá magrinha, pô, ela tá linda, linda, linda. Mas você não fica nada atrás. Ah, obrigada, né? Obrigada, você tá sendo muito gentil, obrigada. Bom, você vai ficar, né? Não, não, eu tô sendo verdadeiro realista. Bom, agora você vai ficar, né? Você vai ver o show dela. Sim, vou ver, claro, como eu acabei de conversar com ela, então eu vou lá dar uma curtida no meio da galera, levantar os braços. Tira o pé do chão! Daí eu vou voar. Vai extravasar, né? Sim, vou, vou, vou. Eu posso seguir tranquila, sem pressa pra voar. Eu posso chegar bem longe, eu posso ganhar o mundo. Mas hoje só quero o horizonte e meus fãs. Cajuru aqui comigo, o programa é por aí. Por aí. Encontrei aqui em Jaguariúna. Bom, primeiro a falar que fala o que eu pareço com você. Será que eu acho que é com o nariz, né? Não, o teu nariz é muito maior do que o meu. Você é um brincalhão. Ah, não, você é maior, hein? Eu sou mais bonito que você, né, irmão? Olha o meu rosto, meu rosto tem um visual agressivo. Não sei, os telespectadores vão comparar. Não, vem comparar o nariz, não. Você tá brincando comigo. Você sabe que eu acabei de ler. Olha o tamanho do seu nariz, ó. Você tá falando que o meu nariz é maior com você. Nós vamos medir isso, fazer um desafio aqui. Pô, pararam aqui, eu fiz cirurgia de nariz, você é um brincalhão. Você fez cirurgia? Claro, fiz cirurgia de nariz. Fiz cirurgia de tudo, de Bilal, de tudo. Você fez de Bilal também? Claro, evidente. Deu certo. Evidente, mais 8 centímetros. Você quer? Obrigado, tô fora. Cara, comprei seu livro por um real. Pô, um real? Paguei mais de frete do que do livro. Olha, isso é um sacana, cara. Não, comprei na internet. Porra, mas o livro já tá na quarta edição. O livro custa 10 reais hoje. O seu hotel inflacionou pra caramba. Eu empretei pra ele. Você faz parte dos amigos do Lula. O presidente Lula disse pro Datena. Eu comprei o livro do Cajuru por um real. Pode dar negócio desse? Você tava vendendo por um real? Vendou mais de um milhão de livros. Começou por um real. Um milhão e oitenta e seis mil, graças a Deus. Você tá com outro livro agora. Tô com Meus Orgasmos. Como é que funciona? É um livro da vida pessoal, da mulherada, do tudo que aconteceu. Meus Orgasmos, ele é bom pra caraca, cara. Gostoso. As mulheres estão adorando. Mandei um livro mais pras mulheres. Mais pras mulheres. Tem poesia também, música. Muita poesia, muita poema. Você fez música até pra Hebe, né? Fiz. Fiz pra Hebe, fiz pra Galisteu, fiz pro Datena, fiz pra minha mãe, pra todas as mães. Eu faço música pra quem eu gosto, né? Toda vez que eu te vejo, o meu coração dispara. Perda, fala quando você está perto. Se você me pede um beijo, fico louca de desejo. Eu viajo ao paraíso. Olha onde que as pessoas encontram, porque vale a pena, gente. Eu li, eu estou falando, não é pra fazer emédico, eu juro, mas realmente é muito legal. O outro eu não li ainda, mas vou comprar, barato. Vou comprar o meu jogado. Vai estar aqui nas regiões de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, agora em junho. Mas é vendida em livraria, banca de jornal? Não, livraria eu não aceito. 10 reais, elas querem 50%. Como é que você faz? Eu estou vendendo dois livros por 10 reais. Se eu der 50% pra livraria, eu quebro. Então praticamente é venda direta, então. Venda direta, venda direta. Ou então eu vou botar em lojas, em restaurantes, nessas coisas. A maioria das coisas que eu falo, muitos que estão vendo a gente agora, gostariam de falar se estivesse no meu lugar. Então na verdade eu sou um representante dessa gente, dessa juventude. Eu estava numa vida de horror, a cabeça doida, sem ninguém me dar valor, andava atrás, tiririu, da minha paz, tiririu. Agora que mudou a situação, choveu na minha horta, vai sobrar na plantação, deixei pra trás, tiririu.